Bom, gente, eu desejo a melhor sorte do mundo pra vocês. Obrigado, Ana. Obrigada. Ananda, por favor. O peixe da Ananda tá mais marquinha bonitinha, mas só o que eu tô vendo ainda, né? Cadê a sua gota de caramelo de azeite? A minha gota aconteceu por um minuto, depois ela estourou. É isso aqui? É, então o azeite já escorreu. Eu consegui fazer todos os purês. Olha, aqui parece um azeite. Cadê as texturas? Alguns deles, principalmente o de azeitona e o de laranja, eu não consegui a textura certa, mas os outros três sim. Mas eu achei que eu consegui um sabor legal com todos os cinco. A textura não tá igual, mas o sabor tá gostoso. E o peixe, pra mim, ele tá um pouco seco. Tá bom. O risco que eu decidi tomar pra não desmontar meu peixe foi ter deixado ele um bocadinho mais na grelha. Então é bem provável que o peixe seja um pouquinho seco, sim. Os sabores aqui, eu acho que tá muito equilibrado. Essa aqui tá um pouco problemática. Por conta do agar. A com o agar agar. Tá. Eu acho que tinha que ter triturado mais o agar agar. Ele tá um pouco, fica pedaçudinho na boca. Na hora que deu o desespero no meio da prova, eu coloquei um pouco mais de agar e tentei salvar ele ali. Mas eu acho que ainda dá pra sentir a textura. As coisas que eles apontuaram foram coisas que realmente aconteceram, mas eu consegui entregar e eu experimentei tudo e tava bem gostoso. Diego! O prato é entregue. Eu tô feliz e extremamente orgulhoso por ter cozinhado o prato do Juan. Estourou? Estourou, acho que na espera. Mas ela não tava muito estável, na verdade. Você esperou ele dentro do azeite ou fora do azeite? Eu deixei fora do azeite. Na verdade, eu não sabia que era azeite, pus na água, mergulhei na água e acho que foi por isso que estourou. Por isso. É óbvio que água, açúcar, vai dar ruim. Idiota! Eu achei que as salsas, principalmente essas três aqui, elas estão um pouco mais espessas. E a de laranja, eu acho que ela tá ligada com muito azeite. Acho que botou, emocionou demais ela. Laranja com gosto de azeite e outros dois molhos um pouco mais espessos. Contei. Esse aqui é a barba da linguada. Esse tipo de prato a gente para, corta bem, para ser o ponto bem, todos os lugares iguais. É saboroso, a ideia é igual, é bem feita. Então, eu vou comer o caramelo e fazer um prato bonito. Obrigado, Chef. Dizem que tá bonito. Beleza aqui não adianta nada, meu. Masterchef é sabor. Por que você teve mais dificuldade? Mais dificuldade, Chef? Acho que entender as texturas sem provar. Qual é o ponto de cada pasta é um pouco difícil. Você acha que você tostou demais o pinhole? Um pouco. Um pouquinho mais. Deve ser um pouco menos, sim. Quase amargo, né? Tá no limite. E quando eu acho que ninguém notou o pinhole, a fugaça deu uma cutucadinha, né? Bom, Betalita, por favor. Coloquei cinco molhos, tenho todos os elementos ali em cima. Tô confiante. Eu só preciso ser melhor do que um hoje. Vamos ver. O Jacã não deu nenhuma pista, mas quando ele cortou meu peixe, eu vi que a cocção tava boa pro tamanho do filé. Gostou do resultado? Gostei, um desafio, né? Mas eu gostei que eu consegui fazer o azeite, que eu nunca tinha feito e ficou bonitinho. O caramelo? É. Eu achei que o pinhole, ele podia estar talvez, a salsa de pinhole, um pouquinho mais tostada. As outras estão muito boas. A textura do teu peixe tá muito boa também. Obrigada. Essa textura eu gostei. É, tá brilhosa. Essa daqui já tá meio talhadinha, né? Não tá? É. Nas apresentações. O Diego também tava assim. Hum. Fizimentou a laranja? Ó. Deve ser. Hum. Ó. Hum. Não tem problema, hein? Não. Isso tem ficado muito tempo. Tipo quebra-queixo ou quebra-dente. Obrigado. Meu Deus. Eu botei tanto amor nessa laranja, queimei meus dedos por ela e ela ficou dura. Então, gente. Prova difícil é difícil, mas é ótima. Porque você sai dela, se você vence, com uma responsabilidade gigantesca. E se você perde, você tem um bom motivo. Pra ter perdido a prova era muito difícil. Boa sorte pra vocês. Eu vou esperar um de vocês no vestiário. Fiquem agora com a decisão deles. Vocês vão pro restaurante. Vamos. Nossa, é péssimo tá aqui agora. Péssimo. Péssimo. Na balança, eu acho que eu levei mais crítica. Hoje, deu pra mim. Olhando na lógica, assim, cinco molhos, um peixe. Porém, o difícil tá na quantidade, na exatidão do molho pra fazer a textura. Exatamente. Tem um que é melhor que os outros. Disparada. Sim. Muito melhor. E dois outros parecidos. Mas um peixe, porque o pranto estragou o prato. Bom, vamos lá? Vamos lá. O que é essa cara de tristeza? Você mandou bem. Foi bom. Você mandou bem? Tá com cara de triste. Não tô... Na minha cabeça. Se eu ganhar essa prova, significa que eu tô nos top 3. E isso é incrível, ainda mais que uma prova super difícil como essa. E a do macarrons, que foi caótica. Bem, gente, difícil a minha situação hoje. Muito ruim ter que mandar um de vocês embora. Porque eu acho vocês três maravilhosos. Só queria falar pra vocês isso. Eu vou contar pra vocês uma coisa, gente. Não sei se vocês sabem, mas o Joan Roca foi o meu grande maestro na cozinha. Estagiei e trabalhei com ele há 20 anos atrás. Na época que eu trabalhei lá no celeiro, a gente fazia muito essas salsas nos pratos com suco extraído na centrífuga. E a gente fazia competição entre os estagiários. Eu lembro de quem fazia a melhor salsa. E a melhor salsa era qual? Era a que ficava mais verde, a que ficava com a textura mais brilhante, mais lisa. E isso a gente conseguia com detalhes. E nessa prova de hoje, vocês olhando uma receita sem poder sentir cheiro, sem provar, é difícil. Muito difícil. Mas eu acho que a gente trabalha, na cozinha a gente trabalha com cinco sentidos o tempo todo. A gente precisa ter um olho cirúrgico, né? Pra olhar, pra saber, ver se o tamanho das coisas tá correto, como que a gente tá cortando, né? A gente enxerga muito se as coisas estão boas ou tão ruins. Então, o olhar é muito importante, é muito sutil, mas a cozinha é sutil. As salsitas! Ananda, no teu prato, a de laranja, ficou com esses pedacinhos de agar-agar. Eu não sei se tu fez muito pouca quantidade e na hora de bater, pode ser que não tenha conseguido bater bem. Não sei se foi isso. Acho que foi isso. E só um pouquinho, aí o mixer não pegava uma quantidade boa. Diego, as tuas duas salsas, a de azeitonas e de pinoles. A de pinoles tava muito gostosa porque tava bem tostada, comparado com a das meninas. A de azeitonas tava gostosa também, porém tava mais pra um purê do que pra uma salsa. E a de laranja se emulsionou com muito azeite. Talita, a tua de laranja, o agar-agar. Na hora que você esquentou pra emulsionar, você esquentou demais, ele derreteu um pouquinho e na hora que você colocou no prato, ela coagulou no prato. Ela ficou gelificou de novo. Os peixes. O da Thalita tava muito bom. A textura tava perfeita. Do Diego, poderia estar um pouquinho mais próximo da Thalita. A Nanda, eu achei que ficou um pouco seco. Achei que passou um pouco na brasa. O caramelo, gente, essa esfera de caramelo. Só a Thalita conseguiu entregar a esfera. Bem, pra nós três, o que fez o melhor trabalho hoje, que a gente achou que ficou mais parecido com a imagem que a gente viu. Foi o teu, Thalita. Meza Nino. Suba, garota. Vai chorar lá em cima, Thalita. Semifinal. Não chora. Não chora agora. Só vai. Semifinal. Olha a minha cara que eu vou chorar. Ganhar essa prova de um chefe f*** com mil processos e ganhar do Diego e da Nanda, que são profissionais f*** pra c***. É incrível e é uma honra poder estar entre os três melhores profissionais do Brasil. Eu acho que os pratos de vocês dois tiveram erros, tiveram acertos. Uma salsa com uma textura um pouco grossa, mas muito saborosa. Uma outra salsa com uma textura boa, mas com um pinoli não tão tostado. Foi muito parelho. O caramelo do Diego não rolou, o teu também não deu certo. Pra nós, gente, o ponto dessa prova que vai tirar um de vocês da competição foi o peixe. Diego, tu tá na semifinal. Você cozinha demais, gente. Você é um irmãozão pra mim aqui. A Nanda, infelizmente, a competição acaba pra ti, a cozinha não. Tu é muito f***. Tu é muito boa. Tu é muito boa mesmo, assim. Eu fiquei muito impressionada com o teu trabalho, com a tua delicadeza, com a tua cozinha. Tem uma coisa que eu busco muito na cozinha, é uma coisa que às vezes acontece na música também. Às vezes a gente escuta uma música e a gente escuta uma música além dessa música. Eu senti isso com a tua comida aqui, queria te falar. Obrigada. Boa! Que tu tenha uma jornada linda na tua vida sempre. Que tu tenha, meu, ó, só que crescer, só que ir. Você é porreta, viu, menina? Desde que você entrou no Masterchef, todas as provas você fazia com uma excelência. O que você mostrou aqui pra mim, pra nós, meu? Obrigada. Sai de cabeça erguida, nariz empinado, porque, meu, por pouquinho, por esse peixe seco. O peixinho. Mas faz parte, competição é assim. É tudo bom te imaginar na final, hein? Todo mundo quis competir com você na final aqui. Se foi bom, se foi maravilhoso, se foi excelente competidor. Mas hoje não foi só o dia. Com certeza você vai ter uma carreira em frente maravilhosa. Que eu sei que você gosta, eu sei que você ama o que você faz. Esse aqui é o mais importante de tudo. Eu entrei na competição assim, tipo, ah, eu já vou sair da área mesmo? Vou meter o louco, sabe? Sério? Você vai sair da área pra onde, Fih? Esse potencial que você tem, tá louca? É muito difícil ser mulher na cozinha e não te darem chance de mostrar o trabalho e crescimento. Eu te dou, se tu quiser. Vem já. Vem que eu tô precisando. E a gente é muito, muito subestimada, né? Então foi um prazer enorme, tipo, reencontrar esse amor que eu tenho aqui dentro. Mostra pra mim mesmo. Foi eu comigo. Que eu ainda tenho chance de trabalhar e eu ainda tenho chance de mostrar o que eu gosto de fazer. E aquilo. Comer o prato além do prato, né? Uma experiência. Sensações e tudo mais. Então, fiquei encantada de conseguir mostrar isso e que vocês tenham percebido isso. Ó, Nanda, muitas vezes a gente se auto-sabota. Sim. Você falando isso de você, pra mim eu fico meio de cara, como se diz. Você falando, não, porque eu vou desistir porque eu não tenho, independente do mundo da cozinha, né? É muitas vezes até repressor. Sim. Eu entendo o que você fala. Mas, meu, o potencial que você tem, o conhecimento que você tem, é um crime você falar isso de você. Tá bom? Foi um prazer imenso. Obrigada pelo... Prazer, parabéns, viu? Você é f*** da pequena. Ó, obrigada. Aqui vai, vó, hein, menina? Não, tu é maravilhosa. Sério. Maravilhosa. Foi um prazer te conhecer e obrigada por todas as palavras. Que incentivo. Obrigado. A vida se... Escuta. Ó, aproveita que é fofinho, hein? Vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Não faz mais tatuagem. Olha o resultado. Tá maravilhoso. Uh, bicho. Ó, pra você. O plano é fazer igual. Tem que fazer, Alô. Pra você, minha brocha. Obrigada. Pra você guardar aí lembrança. Parabéns pra tudo que você passou, todas as provas que você fez, tudo que você conquistou. Você foi a rainha da mezzanine, não? Quem vai ganhar? Talita. Aê! Pacta aí. Girl power. Belo feito. Prazer. Obrigada. 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 Ai, eu te amo. Eu amo muito. Ah, tá? Uma das pessoas que eu mais me abri na vida. Tem muito de mim guardado nela ali e ela me abraçou assim, sem pensar duas vezes. Eu amo ela. A gente criou uma amizade muito forte aqui dentro. Eu fico muito triste porque eu queria muito eu e ela numa final. Queria muito que ela estivesse do meu lado. Eu vou te dar um abraço. Por favor. Você sabe que a gente aprendeu a admirar você aqui, né? É. É. E você é muito talentosa. Muito talentosa. Muito talentosa. Eu queria agradecer ao Masterchef por me fazer acreditar em mim mesma de novo. Eu tava perdendo o pé em mim. E... Foi muito bom. Foi muito maravilhoso. A competição foi maravilhosa, mas acho que a convivência com o pessoal foi mais maravilhosa ainda assim. Porque... É. Algumas coisas na minha vida me levaram a não ter muito carinho por muitas pessoas e não ter muita gente na minha vida. E eu criei realmente laços afetivos maravilhosos assim. Então... O competição é uma parte assim. Eu tô levando pessoas pra minha vida que... E eu só tenho agradecimento. Quando vocês falam isso. Quando alguém fala assim. Mudei a minha vida porque eu passei por aqui. Sim. Compensa tudo. É. E não é nem pelo profissional. Tudo. É pelo pessoal me encontrar enquanto pessoa. É... Retomar minha autoestima. É... Tanta gente falando bem de mim e eu não via isso. Eu não me enxergava como as pessoas me viam, entendeu? Então... É... É melhor que terapia. E mais rápido. Mais rápido que terapia. Foi incrível. Foi incrível mesmo. Então só tem a agradecer. Eu acho que eu saio do Masterchef muito mais confiante. Tipo uma pessoa mais brincalhona. Ou uma pessoa mais amiga. Até. Parabéns. Obrigada. Até. Tchau. Agora o jogo fica tenso. Eu vim aqui pra ir até a final e agora a final tá ali. Um vai sair, dois vão pra final. No próximo programa, a semifinal do Masterchef Profissionais. Duas caixas misteriosas. Será que tem que escolher a caixa A ou a caixa B? Os competidores enfrentarão uma prova que exigirá muita criatividade e uma gastronomia de alto nível. Não é uma prova fácil. É uma culinária que tá sendo difundida já há muito tempo pelo mundo. Surf and Turf. Que significa terra e mar. Nossa, agora... Eles precisam fazer os melhores pratos de suas vidas. Não tem cartão. Vamos! Tá ouvindo? Ninguém tá ouvindo. Vamos! Sem emoção não ia ser eu, né Ana? É. É a chance de conquistar o passaporte para a tão sonhada final. Pra gente, o importante é que esse prato fique delicioso. Porque é ele que vai levar um de vocês pra final aqui no Masterchef. Eu quero! Tchau! Tchau! Tchau!